Uma das coisas que eu mais admiro na pós-graduação da Unigran Rio é o seu foco no aluno. Dois anos atrás, mais ou menos, a pós-graduação começou um projeto inovador que permitia ao aluno não só decidir em quanto tempo ele realizava o curso, como também decidir quais áreas ele queria combinar para atender melhor as suas necessidades profissionais. E nesse momento, esse conceito de atender a necessidade do aluno se amplia. A pós-graduação da Unigran Rio começa agora com o seu programa de ensino à distância, do EAD. Não só o aluno vai poder decidir em quanto tempo ele faz o curso, mas principalmente ele também vai poder decidir em que momento, em que hora, em que dia ele faz o seu curso de pós-graduação por meio da plataforma DAD que acaba de ser lançada. Aproveite toda essa flexibilidade e essa facilidade para melhorar o seu desenvolvimento profissional. Aproveite toda essa flexibilidade e essa facilidade para melhorar o seu curso de pós-graduação.